Agora eu vou fazer essa pergunta Você viu que o nosso amigo Paixão Ele vai votar no Haddad Pra melhorar o Brasil E você Ficou contrariado, não soube o que responder Então me responda agora Eu sou Bolsonaro, filho Mas por que? Porque o seu Bolsonaro é um amigo nosso É um presidente que vai ser um presidente bom pra nós Ele conhece você, Cole? Não conhece a gente, mas ele conhece o Brasil Ele conhece o nosso país Ele sabe o que precisa fazer pra melhorar Ele sabe o que é melhor pra nós Então, esse Haddad Esse Haddad é um safado Ele, oi Esse Haddad é um safado O Haddad é o que? Que é o tipo Lula O Lula tá preso na cadeira lá em Curitiba Não, mas o Lula O Lula tá preso Ele tá preso lá em Curitiba Onde ele tá preso? Pera aí, pera aí Deixa eu falar pra você Não vamos misturar uma coisa com a outra O Lula foi o Lula O Haddad é outra pessoa Mas você não acha que o Haddad vai melhorar o Brasil, não? Nunca na vida Nunca na vida O Haddad é um safado É 17 É 17, não somos? Somos 17, não somos? Somos 17, essa porra Então, aí, o Duro que é aqui Todo mundo que passa fala que é o 17, cara Nós somos Nós somos Mas por que você vai ser o 17, cara? Porque eu sou o bicho louco Porque eu quero o Brasil melhor Eu quero o Brasil melhor pra nós Então, beleza Beleza